Leonardo 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 Mais uma Estamos aqui Mais uma Vamos ver mais uma Mundo da Praia do Interior Olha que Olha que candidato mais feio Olha que coisa de marido Vai na cadeira mamãe Onde é que você mora? É... 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 É lá Olha onde você é quadrilá É... 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 Você é uma grande candidata Para Mundo da Praia do Interior Pede rapaz Pega rapaz Pega rapaz Pega rapaz Pega rapaz Para a Fega rapaz Ué... Falta Falta